Amigos do canal Soares News, o vídeo que eu quero trazer aqui hoje é um vídeo polêmico, é um vídeo que posso até sofrer muito hater pelo assunto que eu vou tratar aqui. Mas você sabia que o Silvio Santos não era a pessoa que ele aparentava ser, ou pelo menos não era a pessoa 100% correta? Você sabia que tem uma outra face do Silvio Santos que muitos não conhecem e muitos não sabem? Eu vou te mostrar aqui o que o Carlos Alberto, grande amigo do Silvio Santos, falou sobre o apresentador Silvio Santos, que infelizmente não está mais no meio de nós, deixará sim saudades pelo que ele representou nas nossas vidas, como um domingo de alegria, domingo de diversão, um grande homem para falar a verdade. Só que esse grande homem, ao decorrer da vida, assim como eu, você, todos nós cometemos ou ainda cometeremos erro. Um dos grandes erros do Silvio Santos, não é esse o assunto do vídeo, mas eu tenho que falar sobre isso. Daqui a pouco você vai ficar pasmo com o que eu vou mostrar, o Carlos Alberto falando. Mas um dos grandes erros do Silvio Santos, e essa história é pública para quem quiser saber, seria que ele teve um filho, e esse filho ele não quis reconhecer a paternidade desse filho. Esse filho lutou para comprovar a paternidade, mas mesmo assim ele não quis aceitar que aquele homem era filho dele. Não sei se por motivo de achar que o Carlos somente queria o dinheiro dele, somente queria a herança dele. Mas esse homem morreu, tentando ser reconhecido pelo Silvio Santos como filho do Silvio Santos, mas ele não o reconheceu. Assim como o grande rei do futebol, o Pelé, também fez isso. Teve uma filha que tentou ser reconhecida por ele como filha dele, mas mesmo assim ele não quis reconhecer a paternidade sobre a filha. A filha, filha ou filho, se não me engano, morreu no leito do hospital com câncer, querendo um abraço do pai, mas ele não teve o cuidado de ir lá, nos últimos instantes da filha, despedir, dar um abraço, não teve. Foi o rei do futebol, mas como homem foi um lixo, um lixo humano. Isso que ele foi, como homem não teve honra nenhuma. Um grande homem do futebol, como ser humano não. Silvio Santos, um grande ser humano, um grande empresário, porém com falhas. Então vamos comentar sobre isso aqui. Seja bem-vindo à sua presença, é um prazer enorme para mim. Fico feliz de ter você uma vez mais aqui no meu coração, nesse canal. Então dá aquele joinha que ajuda demais no crescimento desse canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Lembrando você, eu sei que você já sabe o que eu vou te falar. A melhor forma de você ganhar dinheiro. Andar com aquela conta do banco, com um dinheirinho a mais, 5, 6, 7 mil reais a mais. Como que eu faço? Primeiro comentário fixado aqui, tem um link, você vai acessar esse link e vai começar a faturar uma grana pesada. Saia do salário mínimo, você levanta todo dia, já cansado. Pega trânsito para ir trabalhar, certo? Que tal você começar a trabalhar da sua casa usando o seu celular? Primeiro comentário fixado, clique aqui no final, um vídeo explicando tudo direitinho para você. Dito isso, vamos lá. Eu, despretensioso, estava vendo um vídeo e de repente caí no vídeo do Carlos Alberto falando sobre o Silvio Santos. E o que eu ouvi o Carlos Alberto falar me deixou de boca aberta e me levou a pensar Meu Deus, como que um homem tem coragem de fazer algo do tipo com um amigo que é o Carlos Alberto, né? Antes de eu mostrar isso para você, eu quero que você veja isso daqui. Veja isso daqui. Olha o prato, que é um prato, o prato de vale 20, 20 cruzados. Eu vendo o prato, tá? Quem leva com 20 ganha uma colher de presente. Olha o prato, olha o prato. Senta aí, olha o prato. Vai querer comprar o prato, olha, eu só levo o prato de 20. Ele deve custar uns 20 e eu dou a colher de presente, que depois eu faço um bom negócio. Você vai comprar o prato, fala que não. Não. Então senta aí. Ah! Ai, 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 ai. Vai, ô, Carlos. Que emoção, Silvio. Você sabe que eu sou amigo do dono da estação. Sei. Eu parei com o dono da estação, ele falou comigo, olha, você vai lá, interrompe o programa e acaba a hora que você quiser. Não tem comercial, não tem nada. Senta lá, porque ele é meu amigo. Pode terminar. Ele é meu amigo, ele é meu amigo. O dono da estação aqui é meu amigo. Falou, vai lá, faz o que você quiser, a hora termina, meia noite, não tem problema. Então já que o dono da estação é meu amigo, eu vim aqui, sabe, Carlos? Porque eu vim visitar o meu irmão, sabe? E eu vou te dizer uma coisa. Você lembra que eu era loutor em Niterói, né? Eu vou entrevistar a mim mesmo. Eu vim fazer uma entrevista comigo mesmo. Eu faço as perguntas e eu mesmo dou as respostas. Eu trabalhava como loutor em Niterói e o Fernando, irmão do Nóbrega, ele trabalhava como loutor também, junto comigo. Eu lia um texto, Coca-Cola é melhor e tal, ele fazia um dia a outro. Aí um dia eu perguntei para ele, disse para ele que eu ia a São Paulo. Eu vou a São Paulo, semana que vem, sei lá, um dia. Ah, quando você for a São Paulo, você procura o meu irmão, o Manuel, o Manuel de Nóbrega. Porque ele é mais conhecido em São Paulo do que moeda de 400 réis. Você sabe aquela moeda grandona assim de 400 réis? Aí eu falei, tá, tá bom, então, ó, então, leva uma carta. Leva uma carta para o meu irmão. Ele é conhecido, todo mundo conhece ele. Ele foi o deputado mais votado lá de São Paulo. Aí, tá bom, Fernando, tá legal, ok. E o Fernando dizia para mim, eu falei, Fernando, mas você vai ser logotorte? Não, 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 é que eu trabalho aqui para mim ganhar um dinheiro para a faculdade. E tinha um Newton Belmovich, que era amigo dele, que também é médico hoje. É médico, ele é o quê? Urologista. Urologista. É, ele cuida dos negócios que o teu irmão não cuida, que o teu tio não cuida. Mas, mas o Fernando, o irmão do Lóbrega, ele disse que ele queria ser médico. E ele então se formou em medicina, em pediatria. Eu vim aqui hoje, sei lá como é que eu vim aqui, ó. Eu vim aqui assim, acho que ninguém me viu assim, sabe? Porque quando eu cheguei em São Paulo, quando eu cheguei em São Paulo... Agora eu vim para São Paulo, sei lá. Cheguei em São Paulo aqui, eu usava blusão também, né? Parava na rua, comia melancia, comprava aquelas melancia, como lá no Rio, né? Ah, João, tá aqui. Comia pedaço de abacaxi, comprava tangerina, comia pastel na pastelaria, ficava parado ali no Jeca, lá na São João Pimpiranga, dentro das mulheres passadas. Como eu ficava na Cinelândia, lá no Odeon, esquina do Império. A gente tinha o Odeon, lá tem a Cinelândia, aquela livraria, agora não sei se tem mais Império, o cinema Império, lembra? Ficava lá e tal. Assim, de manga de camisa, camisa. Só na camisa não era assim boa, de cedo, não. Era uma camisa mais barata. Mas agora eu não posso mais fazer isso. Agora aqui em São Paulo, eu não posso fazer isso. Então quando eu quero comer cachorro quente, ou andar assim com essa roupa, eu vou pra Nova York, tem umas barraquinhas de cachorro quente lá, vendendo na rua, em cada esquina, tem, quando é frio, tem umas castanhas lá, que são assadas na brasa, né? Aí tem, tem também uns, um negócio grego lá, que eles chamam que é subuco, surubuco, que tem que a gente come lá, como se fosse que um rasquinho. Aí eu sento, eu sento na Quinta Avenida lá, também eu olho uma mulher passar, eu vou no cinema, os caras falam, cuidado, olha aqui em Nova York, eles vão te roubar, mais, ó, balada, eu tenho esse cordão aqui, na última vez que eu fui lá, aí o pessoal falou, vão te tomar esse cordão, vão puxar o teu cordão, eu falei, quem vai puxar? Nada, né? Então os brasileiros lá, certo? Mas então, eu então, tenho três personalidades. Como eu gosto de ser, eu não posso ser no Brasil. É assim, paletó, calça, blusão, comendo melancia, comendo abacaxi, agora quando eu coloco paletó e gravata, e aquela bolinha, aí eu sou o animador, aí sou o animador. Aí a minha mulher fala que passa o santo em mim, né? Porque eu chego aqui, eu chego aqui nesse palco, passa o santo em mim. Mas de vez em quando, aí eu saio lá, entro um comercial, saio lá, aí vem um cara perto de mim, um desse que ele monta o cenário, disse, eu sei o que que é. Tá um calor tremendo, né? E eu não tenho água no bebedor. Não tenho água no bebedor. Tá um calor tremendo. Aí, tá bom, então não tem água no bebedor, falei, não acredito, vamos lá ver o bebedor. Aí vamos ver o bebedor, não tem água no bebedor. Aí eu, tá bom, aí eu já volto pro palco, já, com aquele negócio, não tem água no bebedor. Quando eu tô animando o programa aqui, tudo legal, tudo rindo e tal, aí telefone, que é o Luciano. Que que é o Luciano? Olha, sabe o Reapertura? Sei. Levaram os artistas todos do Reapertura. Tá bom, então aí eu venho animar o programa. Aí eu tô animando o programa, ela tava em casa. Alô? É o Luciano, e é o Luciano? O pessoal tá lá, o auditório tá cheio, o Rock já é, isso é o auditório. O Jota Silvestre não vem, foi pra uma outra estação. Se veste, vem animar o programa do Jota. Aí eu vim. Quando eu tô aqui, animando, brincando, né, gozando todo mundo, aí chegou o Renatinho, ou o Luiz Bento, domingo, né, mas se eu tenho um negócio aqui, você não vai ficar chateado, por favor, por favor, não vai ficar chateado, né, se você tem... Aí, ó, ele traz o contrato, traz o contrato, olha aqui, ó. Assinou o contrato, assinou, ele marcou aqui, tá aqui, até multa, assinou o contrato. Mas ele, mas acontece que o Sérgio Malandro também, pô, o Sérgio Malandro vem, né, ele sabe que tá aí de noite, né, o Palha Música, ele assinou o contrato do Palha Música, o Sérgio Malandro, e também a Mara, a Mara foi fazer um show na Bahia, mas que, como ela falou que vinha, vinha no calor, mas vinha, sabe o que que é? Não tem teto, tá fechado, São Paulo tá fechado, tá tudo por aí voando, e não tem, não tem, você se vira. Tá bom, aí eu, venho pro palco, é claro que eu não venho, não venho, contente, né, porque é uma função de problema e eu animando o programa. E a minha terceira personalidade, essa é que é medrota, é quando eu tô com qualquer roupa, mas eu tô de óculos. Aí, aí eu sou empresário. Aí eu sou empresário. Aí eu tenho que resolver os problemas com sensatez, com racionalidade, tentando equilibrar a razão com a emoção, e tenho que pensar em 15 mil famílias que vivem das minhas empresas. Então, o que acontece, Carlos? Os meus colegas de rádio, os meus colegas de televisão, às vezes querem que eu dê entrevista, às vezes querem que eu vá nos programas deles, e eu não vou. Eu falo, não, não vou, eu sou assim como o Roberto Carlos, eu me sinto como o Roberto Carlos, que eu sirei, não vou. O Roberto só faz o programa dele na Globo. O Pouco, o Francisco Pouco, também, o Tarcísio Meira, também, e mais outros artistas que só fazem os programas deles. Eu acho, como animador, eu só devo fazer o meu programa, e olha que, não, olha que chegaram, aquelas horas todas que eu fico no vídeo, e já tem pessoal que tá dizendo, mas, Silvio Santos, será que você não se banca? Bom, quando eu comecei a ser empresário, aí a primeira, chegaram perto de mim, que era dono da televisão, né? Amigo do dono. Aí, chegou perto de mim o Valdemar, que fazia com o Jota, a juventude, esta é a sua vida. Falou, Silvio Santos, nós queremos, aniversário do Jota, do programa, nós queremos fazer esta é a sua vida. Eu falei, não, Valdemar, Valdemar, Valdemar de Moraes. Não. Lamento, o Jota tá aqui na casa, é um bom amigo, mas, se eu for no programa do Jota, eu vou ter que ir em outros programas dos outros colegas. E aí, poxa, eu vou, o pessoal vai dizer, e agora que é dono, o próprio pessoal aparece, só dá Silvio Santos, só dá Silvio Santos. E, além disso, aí chegou o Flávio Cabalcante, o saudoso Flávio, e no aniversário dele também, ele falou comigo assim, Silvio, eu quero fazer com você, uma homenagem, quero que você apareça no Flávio Confidencial. Eu falei, Flávio, não vou, Flávio. Eu não posso ir, eu sou um empresário, eu não posso ir. você já viu Roberto Marinho em programa de televisão? Você já viu Adolfo Bloch em programa de televisão? Você já viu João Saad em programa de televisão? Você já viu Paulinho Machado de Carvalho em programa de televisão? Pois bem, o Carlos Alberto se tornou um dos grandes, ou quem sabe o melhor amigo, do Silvio Santos. Certo? O Silvio Santos também tinha o Carlos Alberto como um grande amigo. Eram irmãos, na verdade. Só que, durante 11 anos, o Carlos Alberto ficou sem falar com o Silvio Santos. Não poderia nem ligar a televisão no SBT. não. Ele é proibido o SBT entrar na casa do Carlos Alberto. Tudo isso por algo que ficou mal entendido entre a família do Carlos Alberto e o Silvio Santos. O Emanuel de Nóbrega, pai do Carlos Alberto, era sócio do Silvio Santos, mas que tinha 10% das ações do SBT, enquanto, em contrapartida, Silvio Santos tinha a maior parte. Se eu não me engano. Certo? Quando o Emanuel de Nóbrega morreu, o Silvio Santos chegou pro Carlos Alberto e disse, seu pai deixou as ações dele pra mim. Seu pai deixou a sua herança pra mim. E aí acabou pro Carlos Alberto. 11 anos sem falar com o Silvio Santos, sem ligar a televisão no SBT. Porque ele achou aquilo é um misturo. Como que o meu pai, que tanto me amava, vai deixar a minha herança, vai deixar o que ele tinha pra você ao invés de deixar pra mim. Aí tem algo errado. O Silvio Santos fez algo errado aí. E algo ele aprontou fora do comum. Alguma falcatrua tem aí. Isso foi o pensamento do Carlos Alberto naquela época. Veja esse vídeo aqui. Quem foi mais amigo do Silvio? Seu pai ou você? Eu. Você? Eu. Eu fui o amigo do Silvio. Por que você ficou tanto tempo sem falar com o Silvio Santos? Por um erro por causa do meu pai. Você tomou as dores do seu pai? Por algum motivo? Não, não. O meu pai me escondeu o negócio. Entendi. Quando o Silvio ganhou aquela televisão do Rio, TV Corcovada, foi o meu pai quem conseguiu. e ele tinha 10% das ações. Sim. Quando meu pai morreu, aí o Silvio disse, ah, vem aqui. Aí ele disse, olha, seu pai me deu uma procuração passando esses 10% para mim. Eu não acreditei naquilo porque meu pai nunca me enganou. E meu pai não me disse isso. Aí as pessoas começaram a dizer, tá vendo? O Silvio te roubou, te levou. Eu tinha pedido meu pai em março, minha mãe em dezembro, os dois com câncer. Eu pedi o chão. E aí eu fiquei 11 anos, 11 anos. Não, eu não conhecia o programa do Silvio, não conhecia o Sérgio Malandro, não conhecia aquela turma toda. Não conhecia porque era proibido na minha casa assistir o TVS. Então senta aí. Ai, meu Deus. Talvez o dia mais importante da minha vida foi minha estreia no SBT. Primeiro, o Silvio falou mais de uma hora. Foi, foi, foi. Foi a maior declaração de amor que um homem pode fazer. E você sabia ou foi de surpresa aquilo? Não sabia de nada. Porque a impressão que ele tem que ele chegou e... A única pessoa que sabia é do diretor dele. Eu falei, Silvio, nós ficamos 11 anos brigados. Eu não quero e nem tenho idade pra ficar mais 11 anos brigado com você. Então eu só vou te pedir uma coisa, não precisa estar escrito a tua palavra. ninguém vai se meter no meu programa. Eu te dou a minha palavra. Porém, entretanto, todavia, o Carlos Alberto vem posteriormente dizer que ele é que estava errado. Não, eu estava errado porque depois realmente eu vi que meu pai tinha feito isso e tal. Só é que... Eu vou colocar o vídeo pra você ver também. Só é que duas coisas podem ter acontecido por causa do Alberto falar isso. Primeiro, ele viu que não valia a pena brigar com o Silvio Santos por ele ter sido um grande amigo do seu pai. Ele percebeu que valia mais a pena ser amigo do Silvio Santos e deixar essa história de lado. Segundo, ele viu que tudo que o Silvio Santos fez ele corrigiu posteriormente. Então, já que ele corrigiu os seus atos, suas atitudes, vamos ser amigo dele. Ou realmente uma terceira opção. realmente o pai dele tinha cometido esse desastre de deixar sua herança para o Silvio Santos ao invés de deixar para o filho. O que você acha? Comente aqui. Agora, o vídeo que vai mudar a sua vida. Deus abençoe. Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Eu me chamo Ed Fernandes, tá? E é um prazer estar aqui no canal do nosso irmão Oérico Soares. Eu vim aqui trazer uma oportunidade para todos vocês que acompanha o canal dele, que segue ele. Eu conversei com ele, nós conversamos sobre essa oportunidade que vocês vão ter aqui através desse anúncio, tá bom? Dá pra ver esse vídeo aqui rapidinho já para convidar vocês para que vocês cliquem aqui nesse link, tá? Aqui abaixo no comentário fixado e me chama no WhatsApp aqui que eu vou ensinar vocês, tá? Eu mesmo vou ensinar vocês de como você está faturando de mil, dois mil, três mil reais por mês ou muito mais do que isso aqui apenas usando o teu celular, tá bom? Então não perca tempo, clica agora e chama lá no meu WhatsApp que eu vou ensinar vocês como funciona, tá bom? Já adianta, pode ficar em paz, tá? Não tem nada a ver com pirâmide, tem nada a ver com joguinho de apostas, não tem nada a ver com essas babuzeiras, tá? Que eu creio que vocês têm visto na internet, tá? É um trabalho honesto e segundo que não atinge nossos princípios como cristão, tá bom? Então chama lá, oi,